Olá, é segunda-feira e a gente já começa como aqui, pessoal? Com notícia boa, né? Começou hoje o período de inscrição para o curso Oficina de Bolo, oferecida gratuitamente pela SADES, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. As aulas começam no dia 6 de fevereiro, tá aí já, ó, e terminam no dia 15 do mesmo mês, tem uma carga horária e total de 16 horas, sempre com aulas de segunda e quarta-feira, da 1h às 5h da tarde. As inscrições podem ser feitas diretamente na sede da SADES, das 8h às 16h30. Vale lembrar, ó, que é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de vacinação contra a Covid-19. Para participar também é preciso ter 18 anos ou mais e ser morador aqui de Barueri. Ó, a oficina de bolo tá imperdível, né? As inscrições vão até o dia 3 de fevereiro ou então enquanto durarem as vagas. Então se você quer garantir a sua, corra, faça sua inscrição hoje mesmo e depois conta aqui como é que foi. Tchau, até amanhã!